Bom dia, queridos! Dia de Infamília chegou de novo, aterrissou aí na sua casa e nós estamos juntos para tratarmos mais uma vez de uma temática que tem a ver com o uso do tempo. E dessa vez a gente vai falar sobre o tempo de ir à igreja. Salmo 122, 1 diz assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Embora o número de decepcionados e desigrejados esteja crescendo nos últimos anos, é altamente improvável que alguém encontre coerência na vida espiritual em meio ao labirinto da vida pós-moderna sem o envolvimento com uma igreja cristã saudável. Nos Estados Unidos, o Instituto de Pesquisa de Religião e Casamento demonstrou vários benefícios que a participação regular e semanal na igreja traz para todas as áreas da vida, família, casamento, educação, renda e ação social. Faz bem ir a uma igreja, uma boa igreja, incluindo uma sexualidade mais sadia, fortalecimento dos laços familiares, bem-estar psicológico e uma redução significativa de vários problemas sociais. Olha quantos efeitos positivos da frequência semanal à igreja. Por exemplo, os adolescentes que frequentemente vão aos cultos são mais propensos a assumirem compromissos e cumpri-los, fazendo isso como resultado da fidelidade às suas crenças. O desenvolvimento social das crianças é melhor quando participam mais regularmente na igreja. Além disso, há outros benefícios ligados à frequência em família dos cultos da igreja. Pessoas mais felizes no casamento participaram mais da igreja na adolescência. A qualidade do relacionamento entre pais e filhos também é melhor. Estudantes que participam regularmente na igreja receberam mais notas 10 na escola, no ensino fundamental e no ensino médio. E a porcentagem dos adultos que frequentaram a igreja durante a adolescência e que continuam participando nos cultos é duas vezes maior. E a porcentagem de adultos que contribuem para atividades beneficentes é maior dependendo de sua participação da igreja na adolescência. Então, aprecie e frequente a igreja sem moderação e leve também a sua família.